Música O rio milho nasceu no monte da Espanha Vem pro meu gato, passei mansão e valeta Passa em cerveira, vai desaguar a caminha Guarda segredo, nem sabe o que pensa Passa em cerveira, vai desaguar a caminha Guarda segredo, nem sabe o que pensa O rio milho nasceu no canal Vem pro meu gato, vem pro meu gato, vem pro meu gato Vem pro meu gato, vem pro meu gato, vem pro meu gato Vem pro meu gato, vem pro meu gato, vem pro meu gato Vem pro meu gato, vem pro meu gato O rio milho, tua água cristalina A minha roupa, o rio eu vou lavar Na tua margem encontrei o meu amor Mas é contigo que um dia quero casar Na tua margem encontrei o meu amor Mas é contigo que um dia quero casar O rio milho, tua guerra cristalina Mas é contigo que um dia quero casar O rio milho, tua água cristalina A minha roupa, o rio milho, tua água cristalina O rio milho, tua água cristalina A minha roupa, o rio milho, tua água cristalina Quando eu te vejo cá no alto de montar, A tua água tem na cor dos meus olhos, O teu peixinho da cor do meu coração. A tua água tem na cor dos meus olhos, O teu peixinho da cor do meu coração. Eu me importo na fé, Eu me importo na fé, O Rio Minho, tua velha me encanta O teu orgulho e a riqueza nacional Tenho a certeza que todo o tempo é feliz Por dividir a Espanha até o seu lugar Tenho a certeza que todo o tempo é feliz Por dividir a Espanha até o seu lugar O Rio Minho, tua velha me encanta É o meu amor, meu amor, meu amor, meu amor O Rio Minho, tua velha me encanta É o meu amor, meu amor, meu amor O Rio Minho, tua velha me encanta É o meu amor, meu amor, meu amor O Rio Minho, tua velha me encanta É o meu amor, meu amor, meu amor O Rio Minho, tua velha me encanta É o meu amor, meu amor, meu amor É o meu amor, meu amor, meu amor É o meu amor, meu amor O Rio Minho, tua velha me encanta É o meu amor, meu amor O Rio Minho, tua velha me encanta